5, 2 E chega ele, com esse cabelo vermelho, é o Leandro! Sem nada fotogênico Vamos lá! O Leandro é fácil de fotografar o Leandro, ele é um cara bonito, um cara expressivo Corrente, brinquei pra ele puxar um pouco, pra ele trazer umas imagens mais fortes, né? Se deixar ele vai só brincando, né? Linda essa foto, ó, é uma p***a capa de soleola e sim Uma coisa que eu aprendi aqui hoje é, nunca sorria pra câmera Sem vontade, um sorriso amarelo, sem graça Sempre esteja de bem, incorpore aquilo ali que você tá fazendo e... Larga a boca! No palco do ídolos, Leandro canta do seu lado Faz muito tempo, mas eu me lembro, você explicava comigo Mas hoje eu vejo que o tempo me deixou muito mais calmo O meu comportamento egoísta, seu temperamento é difícil Você me achava meio esquecido, eu te achava danchado Mas tudo o que acontece na vida tem um momento e um destino Viver é uma arte, é um ofício, só que precisa cuidar do amor Pra perceber que olhar só pra dentro é o maior desperdício O amor pode estar no seu lado O amor é o calor que aquece A água O amor é o calor que aquece A água O amor é o calor que aquece 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 Aí tu fez o que tu tinha ficado devendo semana passada. Mandou bem, escolheu bem a música. Esse aí é o Leandro, ídolo. Isso aí. Leandro, quando essa competição começou, você precisava dela. Hoje eu garanto que é o programa que precisa de você. Bárbaro. Obrigado. Parabéns. Oi, Leandro. Oi, flor. Tudo bom? Tudo bom. Voltou. Voltou o Leandro, que estava faltando semana passada. É isso aí. Obrigado, obrigado. Tem uma coisa que eu queria falar também aqui, aproveitando aqui, pra parabenizar aí o Beto aí com os arranjos dessa noite, que foram bons pra caramba. Bem, Beto, valeu aí, bichinho. Beto, brigadão por tudo. Você é tudo. Valeu, bichinho. Obrigado. Leandro, é o seguinte, queria te olhar bem no olho e dizer o seguinte, o povo brasileiro te adotou antes de acabar a competição. porque ele não aguenta mais esse monte de artista chato que tem no Brasil hoje, que faz música que a gente não gosta. Só por isso? Você não faz parte de nenhuma panela musical, você não é filho de ninguém, nem parente de ninguém. Você é verdadeiro, você conquista a periferia. independente, se você for ganhar ou não, essa competição não importa. Se tu fizer um show aqui na esquina hoje, vão 5 mil pessoas, cara. Você é demais. Obrigado. Você é demais. Obrigado. Obrigado, galera. Obrigado, Brasil. Santíssimo. E eu aí, pra cá morrer. Grande, Leandro. Consegue falar alguma coisa? Só olha o que foi aquela sentada. Vamos mudar de assunto, né? O que foi muito bom, que todo mundo gostou. A gente já sabe. Dê um beijinho na mãe. Aquele papo de revoltado, faz muito tempo, mas eu me lembro, se implicava comigo, que eu achava tudo dela, me achava esquisito, o pessoal me achava esquisito, eu achava todo mundo tão chato, mas hoje já mudou tudo, hoje tá... Só alegria. Só alegria. E com essas palavras, então? Amo demais vocês aí. Pode ter certeza. Parabéns, Leandro. Obrigado. Danado. E se você quiser botar no Leandro, é só ligar pra 4002-8916. Por mensagem de texto, escreve Leandro no corpo da mensagem, envia pra 72852, muitas vezes, pra ele continuar na competição.